Yo, Zaunitas! Acabei de chegar aqui no laboratório e olha só o que tem aqui, meu irmão, ó! Uma caixa gigantesca da Riot Games, pra mim. Eu não faço ideia do que a gente pode estar encontrando aqui, mas vamos abrir. Vamos ver o que a gente vê aqui nessa caixa. Só queria dizer uma coisa, muito obrigado a todos vocês que me apoiaram durante esses 10 anos de canal. Sim, a gente tá fazendo 10 anos de laboratório de Zaun. E eu vou falar pra vocês, mano, foi uma caminhada muito longa, com muitos altos, muitos baixos. E é sempre muito bom ser prestigiado com presentes e coisas do tipo, assim. Realmente, eu fico muito feliz e tal, mano. Então, tipo, eu sei que a Riot tá mandando esse presente pra prestigiar a gente, criando esse conteúdo. Mas eu só queria dizer que, tipo, eu sei que a Riot, mas eu não tenho só vocês, sabe? Esse é um presente que eu tô ganhando aqui, por causa de todo esse tempo, né? Cara, tantas fases que a gente já passou aqui no canal, né? Nossa, que isso? Ponto de papel tem isso aqui, meu irmão. Será que é a trollagem? Será que vai ter nada aqui, sei lá? Pode ser que seja a trollagem. Vai ter, né? Aí a gente tira tudo e tem uma caixa dentro da outra caixa. Aí não tem mais nada. Vamos abrir essa parte aqui. Tá bem embalada, clã. Tá bem embalada. Vamos ver, ó. Opa! Caraca, sem meme. Tem mais uma caixa aqui. Porra, Riot. Riot, não me decepcione. Porra, uma caixa dentro da outra caixa, mano. Porra, essa? Ah, não. Agora aqui é alguma coisa, ó. Agora aqui é alguma coisa. Nossa, gente, tá... Tá um desastre aqui, meu irmão. Tá um desastre. Eu não sou a melhor pessoa do Brasil pra fazer esse tipo de unboxing, tá? Até porque eu não tenho aqui o formato e tal pra fazer a comunidade e tal. Mas enfim, vamos lá. Opa! Opa! Tá dando pra fazer um negócio aqui, hein? Mage Seeker tá escrito na caixa. Vocês tão vendo? Mage Seeker, pra quem não sabe, é o jogo do Silas. Mano, cara, eu tô muito feliz. Inclusive, o jogo do Silas foi um jogo incrível, né, clã? Que a Riot lançou recentemente. Eu não sei se vocês viram os vídeos que a gente fez. Eu fiz vídeo, o Ucla fez vídeo. Todo mundo fez vídeo falando sobre Mage Seeker. Um monte de gente fez gameplay. Eu até pensei, sabe, em fazer o gameplay em live. Isso é uma coisa que eu gostaria muito de fazer pra vocês. Fazer umas lives doidas aqui, sabe, no laboratório. Talvez eu faça alguma coisa desse tipo futuramente. Agora vem uma coisa boa de ser ambidestro, sim. Eu sou ambidestro e eu consigo usar as duas mãos. Só que eu não consigo fazer nada com precisão. Nem com a mão direita, nem com a mão esquerda. Vamos ver o que vai ter aqui dentro. Uhul! Uma caixa Hextech! A Riot me mandou uma caixa Hextech, cara! Que porra é essa? Vamos tirar aqui. Tá saindo, clã. Tá saindo da Jalmo, monstro. Calma aí. Olha o que a Riot me mandou. Literalmente uma fodendo caixa Hextech. Vamos colocar aqui do lado. Pra gente ver. Uma caixa dentro de outra... São três caixas, né? Uma caixa dentro de outra caixa. Olha só que bagulho lindo. Uma caixa Hextech de Demacia. Provavelmente uma das coisas mais belas que eu já recebi. Que eu vou botar no meu cenário. Tá pesado, viu? Tem quantos quilos aqui? Tem uns dois quilos, mais ou menos. Não, uns três quilos. Vai. Três quilos de... Coisas. Vamos ver. Vamos ter que usar de novo aqui a... A tesourita. Mano, agora... Tomar muito cuidado. Pra gente não rasgar aqui a paradinha. Porque sabe como é, né? Aí foi. A gente acabou... Acho que... Tá de boas, né? Foi só um arranhãozinho. Fiz um arranhãozinho aqui. E sabe o que é mais incrível? É uma caixa dourada, mano. E prateada. De verdade. Porque eu raspei aqui um pedacinho da caixa. Mas vamos ver, ó. Vamos levantar aqui. Pronto, ó. Já tá aqui a caixa. Como que abre isso aqui, clã? Abre assim, ó. Abre de lados aqui. Como abrir a caixa. Nossa, clã. Olha só que parada incrível. Olha só que parada maluca que eu tô mexendo. Nossa, mãe do céu. Será que é assim que abre a caixa X-Tec? Tem dois livros aqui. Um é a Comic da Lux, né? Do Riot Forge. Essa é uma versão especial da Comic da Lux, né? Olha só que linda. Nossa, essa Comic da Lux é muito foda, né, clã? Essa foi imprimida pela própria Riot. A outra foi imprimida pela Marvel, né? Essa daqui foi feita pela Riot. Pra esse negócio aqui. Por que que é a Comic da Lux? Porque é importante essa Comic, né? Ela faz parte dessa lore. Eu acho que a Riot podia ter feito a Comic da Catarina também. Mas tá tudo bem. Eu já tenho... Eu tenho três dessas daqui. Essa é a terceira. Tá tudo bem. Eu gosto muito. Vou colocar no meu cenário com certeza absoluta. Aqui a gente tem, ó. O livro de artworks do Silas, mano. Aqui tem todas as coisas do jogo do Silas. Ai, que foda. Pixelado, mano. Que legal. A skill do Jarvan. Cenário. Olha só. O mapa de Demacia do jogo, né? Se você não jogou o jogo, provavelmente você deve estar perdido agora. Mas esses são personagens. A Eops. A Eops é uma Yorda muito foda que tem no jogo. Bem legal, mano. Bem legal mesmo. Gostei bastante disso daqui. E aqui tem todas as fases, eu acho, do jogo. Coisa do tipo. Demacia. Será que tem, ó. Fases de Demacia. Mapas. Personagem. Essa daqui é a vilã do jogo, né? A Kale. Não, brincadeira. Não é a Kale, não. Calma aí, galera. Sem spoilers. Muito bom. Vamos ver o que mais que tem aqui. Tem um negócio aqui de pins, né? Aqui no... Pin é broche? A gente pode chamar de broche? Sim, né? Ah, tem que tirar aqui, ó. Plastiquito. Pô, vou ter que cortar aqui de novo, Clá. Que é foda. Vup. Cortado. Na moral... Ah, eu fui. Foi, 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 foi. Ó, olha esses broches, Clá. Tem o terceiro broche. Perdido aqui, não tem? Ou é só esses dois? Porque tem espaço pra um terceiro. Um broche... Eu vou colocar mais pra frente aqui. Não sei se vai dar pra pegar o... Ó, que bonita. Uma Lux e o Silas. Bem bonito. Vou usar isso aqui, provavelmente, no mesmo estilo. Então, viajo muito, Clá. Ah, que foda. Olha isso, Clá. Uma artwork linda pra colocar em um quadro. Eu vou colocar num quadro isso aqui. Vou colocar no meu cenário. Uma artwork linda do cara do capacete. Esse aqui é o capacete do cara do capacete. Sem meme. Sabe? Do meme do cara do capacete. É, enfim. Com meme, então, nesse caso. Muito foda. Muito foda. Esse aqui é um disco de vinil com as músicas do jogo. A música do Silas, Prologo, Hideout. E o outro lado é a Morgana. A música da Morgana. E a música da Lux. Cara, quanto tempo que eu não mejo num vinil, hein? Como que eu vou fazer pra tocar um vinil, em primeiro lugar? Olha isso, cara. É azulzão, mano. Que foda. Olha isso, com um disco de vinil. Isso aqui, ó. Pra você que é jovem dinâmico. A gente usava isso pra ouvir música, na década de 90. Já tava morrendo, na verdade, na década de 90, isso aqui. Mas, bom. Muita gente fala que o áudio fica melhor nesse negócio. É até interessante, porque assim, ele tem os sulcos, né? E aí vai vibrando, sabe? Conforme vai passando, vai vibrando, mano. Isso é foda demais. Ah, e outra coisa, ó. Tem marca d'água aqui, ó. Marca d'água da Hight Forge, ó. Tá vendo? A marca d'água muito pica, mano. A qualidade do agulho é absurda. Deixa eu ligar o ar condicionado que eu estou ficando com calor. Esqueci de ligar. Calor demais, clã. Rio de Janeiro. É dureza. Bom, vamos lá. Acabou as caixas. Agora tem mais uma caixa só. Mas antes... Olha só que bonito isso aqui, clã. Olha que foda, mano. É isso? Parece uma sala mesmo, sabe? Nossa, que lugar bonito. É o lugar de onde fica, né? Os caras lá do Silas, né? Olha só que foda isso, mano. Muito pica mesmo. Bom, agora vamos dar uma olhada aqui. No que tem dentro dessa caixa aqui. Nessa caixa misteriosa. Será que essa é a coisa mais cara que a Rode já me deu? Porque mesmo... Não, isso aqui deve custar uns 5 mil reais esse plan, hein? Não, acho que uns mil reais. Oh, boy. Oh, boy. Olha este Silas que eu ganhei de presente da Riot, mano. My God do céu. Nossa, gente. Tá um cheiro de plástico aqui, vocês não tem noção. Mais tesourita. Vamos lá, tesoura. Vamos lá, Camille. Quem disse que a Camille não faz participação dos nossos unboxings, hein? Foi de um lado. O outro lado aqui também. Ah, vai ter que ir em cima também. Foi desse lado. Foi desse lado também. E agora vai ser desse lado aqui. Foi também. Vamos ver o que que tem muito aqui. Ah, é sério que tinha em cima também? A gente só cai no chão e quebra ao vivo. Ao vivo não, né? Porque tá gravado. Nossa, gente. Caraca, mano. Que bagulho absurdo. Nossa, gente. É muito lindo isso. Olha só. Eu quero dar destaque pra vocês. Pra vocês verem isso. Que foda que é. Vamos ver aqui. Vamos colocar a coisa aqui, ó. Olha que bagulho incrível. Olha os detalhes dessa peça. Tem a espada do Garen aqui. Tem vários vasos quebrados. Porque ele tá destruindo a hemácia. Tem aqui, ó. Puxando um poder. Nossa, gente. Que bagulho pica das galáxias. Absurdamente. Ah, olha só. O Silas, ele fez a cirurgia de remoção do apêndice. Nossa, gente. Que negócio incrível, cara. Falar pra vocês, viu? Muito obrigado, Riot Games. Muito obrigado, comunidade League of Legends. Por terem me oferecido tantas coisas maravilhosas. Nesses 10 anos que a gente tá produzindo. Realmente, eu não esperava por um negócio assim. Eu fico feliz demais de fazer parte disso tudo, sabe? Por mais que a gente tenha os nossos altos e baixos e tals. E eu tô morrendo aqui já de calor. Mas fico muito feliz de estar com vocês nessa jornada, né? Jornada do jogador. Desde lá atrás, quando ninguém sabia, até hoje, né? E só tenho a agradecer. Agradecer a vocês. Agradecer a Riot Games. Novamente, muito obrigado, Rito Gomes, por mandar esse presentão pra gente. E agora vai ficar no meu cenário, obviamente, né? Pica das galáxias, essas salas. Mas ele é muito grande. É muito grande, essas salas. Olha isso, mano. Muito foda. Mas enfim, muito obrigado por assistir esse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. A gente se vê depois.